Fala cultivadores, e aí tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou ensinar para vocês como fazer uma poda de produção da uva Vitória. Vamos lá, vamos trabalhar que hoje é dia de podar mais uma videira aqui no sistema de condução espaldeira. Vamos lá? Então como eu disse, olha, é essa variedade aqui que eu vou fazer a poda e vou ensinar para vocês como fazer uma poda de produção nessa variedade aí, a Vitória. Uma planta que já está chegando nos seus dois anos, e olha aí, está descansando já faz um tempinho já, passou da época do descanso dela, eu acho que essa planta já está até com preguiça, né? Mas enfim, cultivadores, cresceu bastante os ramos dessa videira, inclusive já está até misturando com outro tipo de planta aqui. Esse daqui é o chamado de melão de São Caetano. Na minha infância, quando a gente andava pelos matos atrás de passarinho caçando, nós era tirado a caçador quando garotos, eu chamava, a gente conhecia isso aqui como comida de cobra. Como é que você conhece, além de melão de São Caetano, como é que você conhece o nome dessa planta? Aqui na nossa área a gente conhece também como comida de cobra. E ele já está tomando conta aqui da videira, está querendo ficar aqui no formato espaldeira, está vindo de lá da outra casa, e o ramo da videira também já chegou por ali, já está indo lá para o outro lado. Mas enfim, está grande, fez bastante fotossíntese, espero que o resultado dela agora seja nas futuras brotações aí depois da poda. Estava até analisando, deu até esse caixão aqui em cima, olha, no raminho, não é muito bom essas uvas assim, porque ela não é tão doce, mas dá para comer. Mas não é tão boa, e claro que o resultado esperado vai ser para as brotações futuras. Então, como eu disse para vocês, até que não está nem tão ruim assim essa uva. Vai ser uma poda de produção. Meu objetivo é fazer uma poda de quatro gemas dessa variedade. Então, assim como nos outros vídeos, eu vou fazer uma limpeza aqui da frente, para os ramos ficarem mais à mostra, e aí sim a gente vai começar o nosso trabalho aqui. Essa dica aqui, cultivadores, não pode faltar, certo? Então, olha, lava a tesoura com detergente neutro, água corrente, depois disso você enxuga, depois disso aplica um álcool para esterilizar sua ferramenta. Então, sempre que você for fazer uma poda, algum manejo aí de corte na sua videira, é importante você esterilizar suas ferramentas para evitar problemas. Agora que a ferramenta está limpa, vamos continuar o nosso trabalho aqui. Vou tirar essas folhas aqui da frente, como eu mencionei para vocês, para poder facilitar aqui a visibilidade, né? Não é bom fazer as coisas assim no escuro, até porque o objetivo é ajudar vocês a entender como fazer essa poda. Então, vocês precisam ver onde é que precisa acontecer essa poda aqui, e somente dessa forma aqui, com essa limpeza, eu faço isso nos outros vídeos, e acredito que ajuda vocês. Então, esses ramos que estão aqui pela frente, eu vou eliminar logo eles. Claro que isso daqui já faz parte da poda, né? Mas para ficar mais limpo aqui, para a gente poder prestar atenção aqui, o que é que a gente vai fazer nessa ponta. Então, já vai caindo uns aqui, mas é normal. Então, limpa. Ah, pode ser a limpeza somente com a tesoura? Não, você pode tirar as folhas com a mão assim também, mas às vezes tem alguns ramos como esses aqui, que fica na frente e você não vai conseguir tirar com a mão, especialmente essas gavinhas aqui, olha, que são maduras. Então, a ideia é você ter aí no mínimo uma tesoura. Olha o que eu encontrei aqui, bem madurinho. Deixa eu ver se está bom. Essa está bem docinha, pelo menos está melhor do que aquela de lá de cima que eu mostrei para vocês. Então, acho que já está bom aqui. Acredito que vai dar para ver no vídeo aqui o que é que a gente vai precisar fazer. Não precisa muita coisa não. Então, está aí. Ficou melhor. A limpeza vai facilitar um pouquinho mais o nosso vídeo aqui na hora de começar a cortar os ramos. Mais uma dica importante aqui na hora de você podar a sua uva. Sempre comece do início do cordão, seguindo até chegar na ponteira do cordão. Assim vai acontecer também do outro lado. Se for cordão duplo, como é o caso dessa variedade aqui, é uma para a direita e o outro para a esquerda, então você começa daqui, da saída do cordão, até chegar na ponteira. Então, sempre você faz isso. Então, já vamos iniciar a nossa poda nesse ramo aqui. Vou deixar esse daqui com três gemas. Vou filmar tudo aqui para vocês não perderem nenhum lance. Como eu disse, o objetivo são quatro gemas dos ramos que estiverem bem desenvolvidos, assim como é o caso desses aqui. Então, estamos aqui no cordão do lado esquerdo. Então, uma gema ali embaixo, outra gema duas, três, quatro gemas. Ok? Mais uma aqui. Uma gema, duas gemas, três gemas, quatro gemas aqui. Então, a gente vai cortar aqui. Esse daqui agora. Esse daqui, a ideia é ele ter brotado a duas podas atrás, mas ele não brotou. Então, está sequinho o ramo, já cortei. Aí agora a ideia é fazer a poda desse daqui. Esse ramo aqui, ele está bem vigoroso. Porém, ele não está um ramo bonito igual esse daqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou tirar esse daqui. A poda dele vai ser um pouco mais curta. Então, uma gema, duas gemas. Vou podar aqui com três gemas. Vamos para o próximo. Essa daqui é a melhor parte da videira. No cultivo da videira aqui, eu gosto de realizar. Além, claro, de comer as uvas, a poda para mim é a preferência. Então, aqui. Uma gema, duas gemas, três gemas, quatro gemas aqui. Mais um aqui. Esse aqui é um outro ramo que não está tão desenvolvido assim. Então, eu vou fazer a poda dele aqui com apenas duas gemas. Foi. Esse daqui já está melhor. Então, uma gema, duas gemas, três gemas, quatro gemas está dando aqui em cima no arame. Então, eu vou fazer a poda aqui mesmo. Essa daqui agora. Uma gema aqui, outra gema, duas, quatro gemas. Essa daqui de cima. Mais uma poda aqui realizada. Vamos aqui agora. Uma gema, duas gemas, três gemas, quatro gemas. A tesoura tem que estar bem amolada, viu, cultivadores? Lembrando disso que é importante. Então, sempre que você for usar e você perceber que a tesoura está beliscando, está pinicando o corte, você passa a amolar a sua ferramenta para ter um corte mais interessante aí, mais suave possível. Então, vamos aqui, mais uma. Uma, duas, três, quatro. A última desse lado aqui, esquerdo. Uma gema, duas gemas, três gemas, quatro gemas. Então, a poda vai ser aqui. Beleza. Então, esse cordão aqui, do lado esquerdo, eu já fiz a poda. Agora, vamos realizar a poda, do lado direito aqui do cordão. Vamos lá. Uma gema, duas gemas lá atrás, três gemas aqui, quatro gemas aqui. Então, foi aqui. Vou ficar pelo lado de cá para facilitar e para melhorar a visibilidade. Então, uma gema aqui atrás, outra gema aqui, mais uma gema três, essa gema daqui quatro. Vou cortar um pouquinho acima do arame aqui, depois eu solto ela aqui desse cordão. Vamos lá na próxima. Uma, duas, três, quatro gemas aqui. Poda. Essa daqui, ela está um pouco envergada para cá, para ela poder ter tomado esse espaço aqui, para ter ficado interessante. Então, eu vou fazer uma poda um pouco mais longa aqui, para ela continuar nessa posição aqui. Então, aqui seria uma, duas, três, quatro gemas. Mas tem uma um pouco aqui mais para trás. Então, eu podando aqui, quase que ela vai ficar com cinco gemas aqui. Pronto. Então, aqui mais uma, mais um ramo aqui, para ser podado. Uma gema, duas gemas, três gemas, quatro gemas. Essa daqui também deu um pouquinho abaixo do arame. Eu vou cortar aqui em cima, depois eu mexo nesse cordão aí também. Essa aqui agora, uma gema aqui, outra gema aqui, mais um aqui, mais um aqui. Então, quatro gemas. Faltam dois ramos agora, cultivadores. Esse daqui não está muito desenvolvido, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma poda nele com duas gemas apenas. Então, agora o último ramo aqui. Vou fazer a poda aqui em cima, na altura do arame aqui. Prontinho. Esse broto aqui é da outra variedade, que já começou aqui as brotações, estão bem interessantes. Então, a nossa vitória ficou desse lado. E assim também, o ramo do lado direito aqui, finalizamos a poda. Agora, como sempre, vou fazer uma limpeza. E depois vou mostrar para vocês em detalhes como foi que ficou a poda de produção dessa uva. Então, cultivadores, olha aí, concluí a limpeza aqui. Olha como ficou show de bola. A videira. Lembrando que a maior parte desses ramos, tanto o cordão do lado direito quanto o do lado esquerdo, foi quatro gemas que eu deixei. Olha aí como está, muito bom. Sempre que eu podo, a videira já começa a responder. Já começa o choro aí. Olha aí, já começou a chorar, já está começando a dar alegria aqui no período da poda. É isso aí. Poda muito boa aqui, né? Sempre a poda é muito boa. Eu particularmente gosto muito dessa parte da poda. Então, está aí os ramos bem desenvolvidos. A videira vai fazer dois anos e está uma videira muito bem desenvolvida. Essa daqui, como eu disse para vocês, é a Vitória. Ela é uma variedade enxertada. Está no 766. Cavalo muito bom e está a videira muito vigorosa. Bom, mas o que fazer agora com todo esse material aqui do resto de poda? Como eu sempre falo para vocês e eu vou falar aqui também. Se esse material não estiver doente, você pode queimar e usar como adubação nas suas videiras e também em outras frutíferas que você tenha. Mas se esse material estiver doente, a ideia é que você elimine ele. Corte pequeno, coloque dentro de um saco, amarre e jogue fora para você evitar essas doenças. O recomendado é que você não deixe esse resto de material em volta do solo onde você cultiva suas plantas. Senão suas plantas vão continuar infestadas de doenças e você não vai conseguir combater essas doenças. Outra dica importante. Se você fez essa primeira poda, esses ramos não vão te servir para fazer novas mudas. Por quê? Porque a gente sempre orienta. Vou lembrar mais uma vez aqui para vocês. Porque a ideia é você fazer mudas, por estaquias, de videiras que já são produtivas. Se você faz a poda da sua videira a primeira vez, os ramos não vão te servir. A não ser que você queime aí e sirva como adubo para você. No mínimo, você vai jogar tudo isso fora porque não vai te servir. Então, fica essa dica para vocês aí. Essa foi a poda. Ensinando para vocês aqui como fazer essa poda. Uma poda de produção, 4 gemas. O resultado agora, claro, que a gente vai esperar para o futuro. Em média, as minhas videiras aqui, elas estão começando o inchamento de jamas com mais ou menos 10 dias. Então, vamos ver se vai acontecer de novo no caso dessa vitória aqui. Outra dica importante, depois que você fizer a poda da sua planta aí, é colocar a data de poda. Então, fiz a poda no mês tal, no dia tal. Então, assim, com a data, você vai conseguir acompanhar o período de brotações e desenvolvimento desses ramos na videira. Se você não faz umas anotações aí, que são importantes para você acompanhar o desenvolvimento da planta, você fica perdido. Quando foi que eu fiz a poda da planta? Então, fica essa dica aí também para vocês darem atenção e seguir aí quando você for fazer a poda da sua videira. Então, esse foi mais um conteúdo de Cultivando Variedades, ensinando para vocês como fazer uma poda de produção da uva. E desta vez, essa variedade aí espetacular, que é a uva Vitória. Então, quando você for assistir esse conteúdo, se esforce para anotar as informações. Mas não entendeu muito bem? Volta ao vídeo, assiste com calma, com paciência, faz as anotações das informações que você precisa e na hora que você for executar a poda da sua videira aí, você vai vendo o passo a passo que você precisa dar para realizar a primeira poda na sua variedade. Então, fica essas dicas para vocês. Não deixe de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário aí. E você que não se inscreveu no canal ainda, pode chegar, que dá tempo para você fazer parte aí dos cultivadores de Cultivando Variedades. Vou ficando por aqui mais uma vez. Segue as dicas, visite a gente lá no Instagram também. Lá tem dicas e conteúdos que vai ajudar no seu manejo, no seu cultivo e vai ajudar a cultivar uma videira em casa. E mais importante, a continuar tendo paciência para esperar os resultados positivos. Mas até lá, cultive videiras, cultive videiras de forma orgânica, vá dando os cuidados e o manejo que a videira precisa. Vou ficando por aqui mais uma vez. Um abraço a todos e até um próximo conteúdo top, assim como esse, de Cultivando Variedade. Um abraço a todos e até um próximo conteúdo top, assim como esse, de Cultivando Variedade. Tchau, tchau.